O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Ele diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus Então eu tenho a certeza que o Senhor tem algo a manifestar aqui em nossas vidas Quantos acharam? Diga Eu estou vencendo Então vamos se levantar para receber a vitória do Senhor Amém? Livro de Juízes capítulo 1 versículo 5 que diz assim E acharam a Dona e Bezeque em Bezeque E pelejaram contra ele E feriram aos cananeiros e os feriram Porém a Dona e Bezeque fugiu E o seguiram e o prenderam E lhe cortaram os dedos polegares das mãos em dois pés Então disse a Dona e Bezeque Setenta reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados Apanhavam migalhas debaixo da minha mesa Assim como eu fiz Assim Deus me pagou E o trouxeram a Jerusalém E morreu ali Somente até aí Você ainda pode tomar o teu assento glorificando E exaltando o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Irmãos, o Senhor nesta noite Ele nos deu Esses três versículos Que estão no capítulo de número 1 Do livro de Juízes O livro de Juízes Ele é considerado Como um livro histórico O livro de Juízes, irmãos Ele vai narrar a história de Israel Pelo período de aproximadamente 350 anos Após a morte de Josué O livro de Juízes tem este nome Porque esta época Durante este período Não havia rei Que estava sob a direção Do povo de Israel O Senhor levantava juízes Homens e também mulheres Que era levantado por Deus Para julgar a causa do seu povo E também para libertar o seu povo Do meio, aleluia Das aflições e das angústias Esta passagem Esta passagem, irmãos A qual nós lemos Que fala de um rei Chamada Don Bezek Ele não é um juiz Levantado por Deus Para levar o seu povo Ele não é um juiz Que foi levantado por Deus Para julgar as causas de Israel Não A Don Bezek Ele não tem promessa de Deus Ele não é bem visto Com os olhos do Senhor Como um bom homem Aqui nesta terra A Don Bezek Ele não tem, aleluia Promessa de Deus Para a sua vida Pelo contrário A Don Bezek É um homem Que tinha cultivado A maldade Dentro do seu coração A Don Bezek Ele tinha Todos os dias Um objetivo Fazer o mal Se fossemos Relatar A vida de A Don Bezek Nós poderíamos resumir Unicamente em um fato Ele acordava Para fazer O mal E dormia Sorrindo Pelo mal Que havia feito Durante o dia É mais ou menos Podemos tirar A reflexão Da vida De A Don Bezek Como nós Aleluia Quando vemos Uma pessoa De muito mal Uma pessoa Que tem maldade No coração Não vou dizer Que é um ditado Popular Mas sim Uma gira popular É dito desta maneira Olha Aquele que ali Perruba Só para ver o tombo Assim era Don Bezek Ele era um destruidor De sonhos Ele era um destruidor De reinados Nada mais Nada menos No seu currículo Tinha Setenta reis Que foram Mutilados Por ele Sabe como Que era a estratégia De A Don Bezek A história vai dizer Que toda vez Que ele sitiava Uma cidade Toda vez Que ele invadia Um povo Ele tomava Tudo que tinha Para tomar Mas ele fazia Questão De pegar o rei O trazer Em praça Pública E ali Em frente Do seu povo Mostrar Para aquele rei Quem era Que mandava Aleluia a Deus O propósito De A Don Bezek Não era Constituir Reinados Não era Tomar Cidades Não era Aumentar O seu povo E o seu poder Perante a terra O projeto De A Don Bezek Era humilhar E era por isso Que ele chamava O rei E quando o rei Estava perante O seu povo Ele fazia Questão De humilhar Aquele rei E o que A Don Bezek Faz? Ele corta Os polegares A Don Bezek Vai dizer No versículo 7 Que todos os reis Que lhe fez isto Ficaram Embaixo Da sua mesa Comendo As mingalhas Que caíam no chão A Don Bezek Ele queria humilhar A Don Bezek Ele não queria Constituir posses Ele queria humilhar Sabe o que o Senhor Ele manda eu te dizer Aqui nesta noite? Que não é diferente Aleluia Do seu adversário Você sabe qual é O projeto Do seu adversário Para a sua vida? É te humilhar É verdade Aleluia O adversário Ele acredita Planos Ele planeje As situações Para te colocar Embaixo É Deus O adversário Aleluia Ele planeje As situações Para te fazer Aleluia Uma situação De coitado De uma situação De necessitado A Bíblia diz No livro de João Capítulo 10 Versículo 10 Que o diabo Ele só veio Para matar Ele planeje Ele adivica Prancos Para tentar Nos humilhar Aleluia